Ela me chamando pra fuder, eu falo Paquinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra fuder, eu falo Paquinha branca estranha, parecendo a Carrie Eu tenho os peitão, parece balão Debaixo da cama eu guardo a merda do canhão Ela quer fuder, meus caras fodão Ela te lavou porque ela te acha cuzão Eu amo a B, smack the beat, eu pego a Brink Perdendo, não para de atirar, acho que ele tá contigo Quando eu não foto ela, ela só tá xilinha Eu pego essa merda e te furo com a Brink Ela me chamando pra fuder, eu falo Paquinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra fuder, eu falo Paquinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra fuder, eu falo